Então, já que eu mostrei a culinária e deixei vocês com a água na boca, vamos a ela! Porque o prato é aquele prato assim, ó, de restaurante. Aquela gastronomia linda que você não precisa de muita coisa. Mas tendo ali os dois elementos, uma proteína, que no caso de hoje é de origem animal, mas você pode escolher uma proteína de origem vegetal, e uma pulenta, que no final é a sacada do prato, que é diferente, claro, da pulenta tradicional, que a gente tá acostumado, que vai muito mais amido, né? Eu nem imaginava que dava pra chegar no ponto de pulenta só com a couve-flor, hein? Hoje a gente vai conhecer o trabalho da chefe Wanda Ehring, bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo! Prazer tê-la aqui. Prazer, Anel. A gente já bateu um papinho na maquiagem, você foi muito gentil e querida comigo, enfim, nos seus elogios e tal. Eu tô muito feliz porque a Wanda tava me contando, gente, que ela tem um trabalho... Eu gosto sempre de destacar não só o talento dos convidados, mas a formação, porque a gente se dedica tanto a uma formação, que é muito bom quando a gente valoriza a formação que a gente tem de todos os dias estar ali batalhando, né? É, até porque a gente acredita nisso e que é sempre o melhor, né? Então, pra ter o melhor, a gente precisa realmente buscar onde estão os melhores, né? Eu também acho. Tô com você, tô com você. A Wanda morou anos aí na Alemanha... Exatamente. E hoje faz aí um curso numa... Enfim, numa escola de gastronomia considerada a melhor do mundo que já tem no Brasil. Isso. Então, ela traz tudo isso da gastronomia para o low carb, que hoje é a sua adaptação e o que você tem acreditado, né? Exatamente. É o que eu trabalho, é o que eu ensino, é o que eu gosto, é o que eu vivo, né? Essa polenta, gente, você não sabe o espetáculo. É diferente. Vamos então para os ingredientes. Eu vou passar tanto da carne quanto da polenta de uma vez e depois a gente vai para os preparos. Na tela, então, a gente vai usar dois medalhões do filé mignon suíno, tá? Já já a gente fala de outras possibilidades. Sal e pimenta a gosto. E uma colher de sopa da manteiga ghee. Espera aí, que eu acho que essa não seria a ghee, né? É, essa aqui é a nossa ghee. Ah, essa é a sua ghee? Essa aqui, ela só é mais escurinha, que ela fica com aquele sabor amendoado, tá? Que dá um sabor diferente. Que legal! A gente só deixa ela purificar um pouco mais. Puxa, tá. Quando a gente chegar nela, então você conta para a gente o segredinho. Eu explico, eu explico. Porque eu nunca tinha visto essa cor, eu até falei, acho que não é ela. É, não, é assim. Mas é a nossa manteiga ghee, tá? Aí, para a nossa polenta de couve-flor, a gente vai usar meia couve-flor, tá? O buquê, então. Uma colher de chá de manteiga ghee. 150 ml do caldo de legumes. 20 gramas de farinha de amêndoas. Uma colher de chá de psyllium. 30 gramas de queijo parmesão. 10 gramas de salsinha picada. Sal, pimenta do reino, a gosto. Pimenta caiena, também a gosto. E uma colher de sopa de chia, para finalizar. Nossa! Receita diferente. Vamos lá, Vanda, contigo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso, vamos lá. Que demora para pegar. Bom, o truque aqui, para a gente iniciar, é a gente utilizar a couve-flor, somente as florzinhas. Tá. E para que eu tenha a consistência da polenta, eu preciso usar o ralador. Então, eu ralo essas florzinhas. Para você ficar só. Isso, e eu vou ter a consistência, então, que eu preciso, que eu já adiantei, eu tenho ela aqui. Tá. É diferente da gente passar no processador. E tudo isso são técnicas, né? São processos que a gente respeita para ter no final o que você está vendo aqui. Então, aqui a gente vai usar só a florzinha, como se fosse o arroz de couve-flor. Ou o cuscuz, né? O cuscuz marroquino que fala. Só que a gente descarta o talo, né? E a gente rala. No arroz, e mesmo no purê, eu posso passar na processadora. Tá. Aqui é importante ter esse trabalho, mas é isso que garante aquela textura da polenta, que vai te lembrar a polenta. Legal. Show. Tá aí. Então, a gente já tem aqui o processo, eu vou começar. Então, assim, eu uso essa manteiga, essa manteiga não, essa gui, que a gente chama ela de noazete. Ela tem um sabor de nozes. A gente faz igualzinha a gui e a gente deixa ela um tempinho a mais para que a gente tenha esse sabor, né? No fogo. Isso, no fogo. A gui, nossa, o aroma é sensacional. Você viu? Lembra bem o cheiro também. Isso acrescenta, então, o sabor agora ao nosso preparo. São pequenos detalhes, né? Então, eu começo refogando ela. Certo. Ela tá crua. Ela tá crua, né? Ela vai soltar um pouquinho de água também, né? Vai, mas eu vou acrescentar o meu caldo de legumes, né? O importante é não deixar ficar escura. Então, é bem leve. Eu já acrescento o caldo, porque eu não quero que ela escureça. Vou acrescentar um pouco do caldo. Ai, que legal. Eu acho que esses toques é que fazem a diferença de quando você entende da gastronomia tradicional, né? São processos, né? É o caldo que dá sabor, né? O caldo é de legumes mesmo, que a gente já deixa preparado. Então, agora eu coloco a minha farinha de amêndoas, né? Que eu tenho aqui. Essa farinha de amêndoas, eu deixei algumas ervas frescas para dar sabor nela. Você salga ela ou não? Não, não. Eu simplesmente coloco as ervas frescas que trazem a ela um pouquinho mais de sabor, né? Que é o que a gente precisa. Vamos colocando um pouquinho mais de caldo. Tá. E regando a couve-tura. Isso, exatamente, né? É igual a polenta. A polenta a gente tem que regar também. Exatamente. Aí eu vou agregando. Agora vem o nosso pulo do gato. Eu preciso da liga. Eu preciso lembrar a textura da polenta. Aqui eu vou utilizar psyllium, tá? Que também é fonte de fibras, né? Show. E que serve aqui para dar essa função de liga que eu necessito. Olha que legal. E você vai ver a textura mudar. Você trabalha muito com biomassa? Não, eu não trabalho. Na low carb a gente não trabalha com biomassa. Mas eu conheço bem, já trabalhei, né? Aqui a gente, para continuar com esse prato low carb, eu preciso usar de outros recursos. Um deles é o psyllium nesse caldo. Olha como ele... Já mudou, né? Já, nossa. Já mudou. Agora vem o truquezinho de cozinheiro. A gente afasta um pouquinho do fogo. Para poder temperar com calma. Então vai um toque de caiena. Só um pouquinho. Olha só que legal. Tá? Eu coloco também um pouquinho de pimenta. Os temperos, eu costumo falar que é tempero a gosto, né? Então assim, a gente vai provando, vai testando bem o sabor. Acrescentando, se necessário. Você nunca participou de reality de cozinha? Não, não. Ela tem jeito, não tem jeito. Seria ótimo. Quem sabe? Aí, ó, dei... Quem sabe? Gostei da ideia. Quem sabe? Reality assim, como a nossa comida. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Enquanto você dá o ponto, vou lá e já volto, tá? Por favor. Ainda não colocamos a nossa carninha, mas que também dá uma perfumada. Deixa eu te perguntar de novo a respeito da manteiga guia, que eu sei que o pessoal de casa vai perguntar. Então, quando a gente faz a guia, que é a manteiga clarificada, a gente vai deixando aquela espuma subir e vai retirando. A gente tira a espuma, que a gente chama, então, de impurezas. Isso. A lactose que fica embaixo, que é aquele leitinho branco. Tá. E depois que eu limpei ela, então, que eu tenho aquela guia clarificada, eu volto com ela para o fogo, fogo baixo, e deixo ela pegar a cor. É o que a gente chama, que os cozinheiros chamam de manteiga no azete. Tá. Manteiga no azete, na verdade, é uma guia pelo processo da eroeda. Onde ela passa um pouco mais, ela queima um pouco mais. E é isso que dá aquele sabor de amêndoas. E numa temperatura baixa, claro. Numa temperatura baixa, a gente vai escurecendo ela. Tá bom. Legal. Então, gente, vocês entenderam? Depois, perguntinhas individuais podem mandar, quando eu passar o contato da Vanda. Então, agora eu vou colocar, então, só para finalizar, um pouquinho do nosso queijo parmesão. Gente, olha como dá, liga. Já deu, né? Sem queijo nem nada, né? Chocada. Um pouquinho do nosso verdinho. Tá. Aí a gente agrega. Aqui já tá quente. Já tá. Eu vou colocar, então, a minha guia. Ipro. É. E você escolheu a carne suína por algum motivo? Ela tem mais proteína. Na low carb, a gente consome também bastante a carne de porco. E eu gostaria de ensinar, na verdade, a técnica de fazer, né, esses medalhões, né? Porque muitas pessoas, elas não sabem preparar. E é muito simples. A gente coloca o medalhão aqui, já tava quente, né, a nossa panela. Tá. Com o pegador, você gira, vira a carne rapidamente. Eu já selei. Tá. Vou selando ela por todos os lados e deixo ela no ponto. Às vezes, as pessoas pecam também por não saber preparar. Então, a ideia de trazer essa carne era essa. Ensinar o preparo, como é simples, rápido, né? Entendi. Também é uma carne nobre, né? É o filé do filé mignon, né? Do porco. E poderia ser da mesma forma com um medalhão... Com filé de boi. De boi, normal. Normalmente, a mesma coisa, tá? Então, processo rápido. A gente vai segurando. Olha, põe um pros lados, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho... Ai, tomilho. Ó, de tomilho. Amo. Segundo o meu professor lá na escola, tomilho é bom pra tudo. Nossa, o tomilho é... Nossa, amo. Coloca em tudo. Não é? É a minha erva preferida. É, eu falo. Aí a gente só vai selando. A gente só vai selando. E aí a gente vai deixando do ponto, que eu vou ensinar também, o ponto da carne, tá? Bora só aumentar aqui um pouquinho. Poderia ser também... Sabe aqueles medalhões de salmão, pra quem gosta do peixe? Pode. É a mesma forma. É, no caso, depende se o medalhão tá com pele ou não. Eu posso até trazer uma vez aqui, a gente faz uns preparos extras de salmão, pras pessoas aprenderem a preparar. Com as técnicas que a gente aprende na escola de gastronomia. Isso é muito bacana. Porque são pulos de gato, mas que fazem toda a diferença no preparo da comida, né? Até o próprio atum selado, famoso atum selado, né? Também. A gente tem uma forma de fazer o salmão, que a gente confita ele, por exemplo. Nossa! São várias formas. Eu posso trazer um especial de salmão. Vamos fazer? Vamos fazer. O que você acha? Vamos fazer. Porque a gente tá acostumada a colocar no papelote, ou fazer no vapor, ou grelha. Tem várias formas. Várias formas, é. E, poxa, vamos aprender mesmo. Sim, não, é interessante pra gente que tá aí sempre consumindo, né? E leva a gente pra cozinha, né? Quando você sabe a técnica, você fala, ah, eu vou arrasar. Isso. Aí você faz com segurança e arrasa, né? Exatamente. Ó, eu já tenho ele, então, bem selado, tá? Eu vou só aumentar um pouquinho mais aqui. Olha, você sabe que eu não sou muito da turma do suíno. Até falei pra minha diretora, mas me deu muita água na boca. É, que bom. E ele macio, né? É. Isso. E o fato dessa... Eu vou experimentar. Da Gui também já tá com essa cor, ela me traz um pouquinho de cor pro meu preparo, tá? Tá. Porque eu preciso deixar ela um pouquinho, né, coradinha, né? Isso também ajuda aqui. Agora, na nossa polenta, que a gente fez com a couve-flor, daria certo com brócolis? Dá. É o mesmo processo. Dá super certo, tá? Tá bonito, né, também, o brócolis. Fica, fica, fica. E é bem saboroso também. Como que você gosta de far carne? Mais ao ponto? Ah, eu prefiro, é, uma alpassadinha, uma alpassadinha, assim, né? Uma alpassadinha, então tá bom. Então já estamos no ponto ideal aqui. Aquele equilíbrio, né? É. Eu vou montar o seu prato. Equilíbrio sempre. Olha, isso aqui, gente, não tem farinha. Não, olha a liga, olha a liga. É couve-flor. É, a liga é maravilhosa, né? Maravilhosa, polenta mesmo. Vamos montar aqui com o aro. Não é fácil transformar essas receitas que tem muito amido e tal, que são os realçadores. É, e na verdade, Carol, eu pensei nessa receita porque, assim, a gente consome muito arroz de couve-flor, purê de couve-flor. E por que não dar uma consistência mais próxima daquele alimento que a gente deixou de consumir, que a gente gostava tanto, né? Vamos fazer uma homenagem aos italianos, a polenta, né? Sim, maravilhoso. Se a gente quiser jogar um molho, rola? Também rola, né? Então, assim, a gente poderia, eu poderia ter preparado um molho extra pra carne, né? E colocar aqui, ficaria maravilhoso também. O famoso ragu de alguma coisa. Na verdade, eu vim pra que você me conhecesse. Daqui pra frente, a gente tem um universo. Adorei isso. Ela foi muito querida comigo na maquiagem, disse que me segue há muito tempo. Isso, sou super fã. Vou te etar, ela foi também. É, e um prazer estar aqui. Eu falei, fica à vontade. Mas você viu como eu sou maluquete, que é muita coisa ao mesmo tempo? Muitas pessoas, muita coisa. É, mas você é daquele jeitinho que a gente ama. Ai, olha, eu sou a mesma, eu só sou maluca. Eu sou um pouco mais maluca, pessoalmente. Mas é, igualzinho, igualzinho, muito bom. Então, eu tava contando que hoje eu saí de casa, assim, tão corrida. É a semana do aniversário do programa, tem um monte de coisa. Mas não tem como não mexer. Eu fico mexida mesmo, aí eu esqueço um monte de coisa. Aí eu olhei e depois que eu cheguei aqui, eu falei assim, cadê meus anéis? Minha aliança? Gente, não tô me separando, mas hoje eu tô sem aliança. O que que alguém faz? Acontece. Esqueci tudo. Eu vou lá e já volto enquanto você monta esse prato. Tá prontinho. Minha menina, ela fez igualzinho o outro. Ai, que bonitinho que ficou. Isso tudo são as técnicas de montagem de prato também, né? Isso aí dá uma bela pauta, hein? É outra história. Isso também, podemos. É uma aula. Vamos dar uma olhada nas calorias, então. E vai depender, gente, já a questão calórica, da quantidade que você colocar da própria manteiga guia. Exatamente. Que é a fonte de gordura aí da receita, né? Porque você comer 100 gramas do filé é tanto. Enfim, eu acho que a polenta em si dessa receita é um espetáculo. Que bom. A textura, dá uma olhadinha bem na textura. Eu acho que é o grande pulo do gato. Vamos para a caloria da polenta, então. Isso. Olha isso aqui, olha. Vou passar bem hoje. Na tela, então, 147 calorias. Isso. Ah, muito pouco. Não, e aqui é comida de verdade, né? Isso, é. Comida de verdade. Ó. Nossa, gente. Hum, como é que pode? Te lembra, polenta? Porque a ideia é essa. Lembra bem. Olha isso aqui. Além de lembrar, saborosíssimo, você não fala que isso aqui é couve-flor. Olha, gente, olha isso aqui. Hum, as meninas em casa, que assistem sempre, todo dia e escrevem. Sim. Eu imagino nesse momento, elas gritando assim, Carol, que receita é essa, não é? É verdade, né? É assim que a gente se sente. É algo diferente mesmo, né? Hum, que bom. Parabéns, Wanda. Ah, eu fico feliz, Carol. Olha. Que bom que você gostou. Pode guardar. Nossa, mas o filé também tá maravilhoso. Que bom. Ele não tá com aquele sabor no suílio, ele tá um filé. Isso. É. Filé de carne. Exatamente. Gente, quem quiser acompanhar o trabalho dela, pelo que vocês viram, sabe tudo. As técnicas estão garantidas. E agora, nessa forma de adaptação, vai lá no Insta pra segui-la. Arroba chefe Wanda Ering, tá? O Ering é o Ering. Exatamente. Vamos saber como se escreve. O Wanda com V e o chefe, claro, tudo junto. Chefe Wanda Ering. E aí, gente, pra encontrar o trabalho. Um beijo pra nossa nutricionista, arroba nutricionista Gabi Esteves, que faz o cálculo das calorias todo dia. Muito obrigada. Obrigado, tá? La, 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 la.